Olha o boneco de Olinda aí, Juninho. E fininho, hein? Perdeu os gomos da barriga, mas tá fino ainda. Aí, tá bonita, João César, cara. Pode ser, irmão. Você não sabia o poder que você tinha, não. Pô, tá. É, vou mostrar. Dá um zoom, dá um zoom. Lá vocês não veem isso, não, né? Vê, vê só no Brazilian Day, né? Ah, tá. Brazilian Day, vê. Mulher Chester, assim? Mulher Chester. Não veem isso fácil, não. Comunhas aves todas cheias de, né? Shortinho, curtinho, essa onda toda. E não vê, não.